do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Companheiros e companheiras, vocês sabiam que apesar de serem conhecidos como horário de almoço, os intervalos durante o expediente podem ser utilizados para qualquer outra finalidade, desde a refeição em si, como horário para ir ao banco ou realizar outra tarefa qualquer. Nesses casos, a determinação de intervalos durante o expediente, que não são considerados nas horas trabalhadas e por isso não são remuneradas, tem o objetivo de evitar o esgotamento físico e mental dos trabalhadores. Abraços e até a próxima. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Oito Horas em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Inclusive, esse programa fica lá, disponível para você assistir a qualquer hora do dia e também nas plataformas tocadoras de podcast. Você pode acessar o Spotify, Deezer, Apple Podcast, qualquer plataforma dessa tocadora de podcast, você vai ouvir também o Folha no Ar. Logo mais, reprise na plena TV e eu me arrisco a dizer que hoje é quinta, na edição de sábado do jornal Folha no Ar. Naturalmente, deve ter um trecho também dessa entrevista aí, é jornal com a Luísa e depois ele confirma para a gente. Mas voltamos com o oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje, começando com o Edmar Pitac, empresário, advogado e pré-candidato a prefeito pelo Agir na bancada com a gente, Edmundo Siqueira e a Luísa Abreu Barbosa, que eu peço a gentileza de abrir esse bloco. Falou nisso. Falou nisso. Nossa, para... Um doce que você está falando aí, a parte da entrevista não dá para lá toda, uma entrevista de duas horas vai... É uma edição inteira de jornal, quem gravou matéria sabe disso, mas parte dela vai estar na edição de sábado da Folha da Manhã, como também a de amanhã com o Tiago Rangel. A gente tem feito aqui, por conta da... Para ser na véspera do Jornal Impresso, que hoje sai às quartas e sábados, a gente tem feito terças e sextas com os pré-candidatos. Mas como o Edmar foi uma pré-candidatura que surgiu depois, a gente teve que encaixar porque tinha que fazer antes das convenções. Então a gente encaixou na quinta-feira, mas vão sair ambas. A de Tiago e uma página, a de Edmar, uma página, o mesmo espaço para todo mundo. Com o mandato a 100, o mesmo espaço para todos. Edmar, vamos lá. Vou interromper no último bloco. Estava falando da sua relação com o Tiago, que é presidente hoje do seu partido. E você é pré-candidato, e para passar de... Como qualquer outro pré-candidato, para passar de pré-candidato, o candidato tem que ser homologado em convenção. A convenção do Agir agora é domingo. Qual a sua perspectiva de confirmar essa pré-candidatura na convenção? Primeiro, contar, para ter a oportunidade aqui de falar, como que aconteceu a minha pré-candidatura, como que aconteceu eu assumir o Agir. Eu fui presidente do Agir por um pequeno espaço de tempo. Por quê? O Agir é Tiago Virgílio, o PRÓIS, depois o PRÓIS trocou de configuração, e Tiago manteve sempre a presidência do partido, que hoje é o Agir. E Tiago ali é um grande elaborador de nominatas, e ele sempre gostou de ter uma nominata de partidos, de candidatos que nunca foram, nunca tiveram mandato. Tanto que lá no Agir, os pré-candidatos, nenhum é vereador, nenhum é secretário, inclusive o primo dele, Juninho Virgílio, está filiado ao Podemos. E o prefeito falou com ele, depois que forem montadas as nominatas, havendo sobras, eu vou te indicar nome, você já pode ver o nome lá, e inclusive pediu o Tiago para fazer uma reunião com os pré-candidatos, ele não foi, não compareceu, e apareceu o Tiago Ferrujo, que o representou, e depois dessa reunião ele falou com o Tiago, ó Tiago, eu não tenho interesse no Agir, o Agir não vai fazer ninguém, as nominatas já estão aí, já tem bastante gente, então não tem interesse no Agir. Aí o Tiago tinha um compromisso com o presidente regional, que queria, que a Osma abria, que queria que houvesse uma nominata aqui em Campos, do Agir, para o partido crescer, para ter um vereador na Câmara, falou com o presidente, o presidente falou, e aí? Aí ele falou, eu paro aqui porque eu não tenho como procurar oposição, mas tem esse caminho. Então, veio e conversamos, eu falei, ó presidente, se o senhor confiar em mim, me nomear presidente aqui em Campos, eu vou procurar oposição, embora eu não tenha muito tráfego pela oposição, mas eu, quem precisa não tem medo de cara feia, um não já tinha, então eu procurei, falei, tudo bem, então você vai assumir o partido, e você está liberado para trocar o partido como você quiser. Assumi o partido, e fui procurar a oposição, com a nominata do Agir de Bado Braço, e falando, esse ano eu quero ser pré-candidato a vereador, mas a oposição falava, olha, só há interesse para a oposição se você for pré-candidato a prefeito, nós queremos você prefeito, não queremos você vereador. Quem falou isso com você? Eu prefiro não dar nomes, Mas uma fonte de onde? Pessoas que estão montando nominatas da oposição em Campos. Pessoas ligadas à oposição que montam nominatas em Campos. Do grupo do Bacelar? Duas pessoas. É, do grupo do Bacelar. Aí falou, para o grupo só interessa você como candidato a prefeito. Falei, por mim, desde que vocês assumam a nominata do Agir, eu estou estou aí como soldado e vou cumprir minha missão. Até porque eu tenho vontade de mostrar que Campos tem jeito. Eu tenho vontade de mostrar que com orçamento que a gente tem, o pessoal fala, Campos vai ser uma Dubai. Eu digo que a gente pode ser melhor que a Dubai, porque Dubai foi criado no meio do deserto. Então aqui a gente tem muito mais possibilidade do que de fazer uma Dubai em Campos com menos dinheiro. Então, assumi, tentei, conversei, foi, falado, está fechado, está fechado, está fechado, está fechado, e nada aconteceu. Aí, os pré-candidatos ansiosos, todo mundo já está com sua pré-candidatura, todo mundo já está divulgando, todo mundo já está falando, e nós já estamos falando, vocês não estão impedidos de divulgar as pré-candidaturas de vocês. Óbvio que vocês não estão tendo nenhum tipo de ajuda, mas vocês podem, que o compromisso de Tiago era esse, o Agir vai ter nominata, e o meu compromisso seguiu, o Agir vai ter nominata. O que pode não acontecer, é a gente vir forte, mas eu venho também como pré-candidato a vereador. eu não preciso de ajuda, e também não coloco dinheiro meu particular e político, e até porque eu sou contra, veementemente, compra de voto. Sou contra, veementemente, a compra de voto. jamais teria coragem de comprar um voto para chegar em qualquer cargo eletivo. eu ouvi falar aí de mandatários, ah, então você não vai se eleger. Perfeitamente. Se for o preço a pagar para chegar em qualquer cargo eletivo, comprar voto, eu nunca vou assumir um cargo eletivo. Eu quero chegar com propostas, com ideias para fazer diferente, agora com comprar voto, não. Eu acho como entrar pela porta dos fundos. Eu não vou entrar pela porta dos fundos nem na Câmara, nem na Prefeitura, nem em uma casa legislativa, nunca. Então, falei para os pré-candidatos, e na última reunião que tivemos, segunda-feira retrasada, a imprensa só teve acesso a isso agora, e soltaram ontem diversas baboseiras aí, ontem não, na terça, soltaram diversas baboseiras aí, que é até ridículo. Até coloquei, fiz uma matéria dizendo que parte da imprensa de campo se tornou uma mercearia de vender notícias. A Secretaria de Comunicação manda lá o release, eles não têm nenhum trabalho de ler, nem de revisar, nem muda um ponto, uma vírgula, publica tal qual está ali. E teve um portal aí, que até de um amigo meu, colocou que eu estava querendo, com a presidência do AG, 15 minutos de fama. Mas não, a minha presidência foi para tocar a nominata e para viabilizar. E nessa última reunião que nós tivemos, falaram, oposição até agora, nada. E com isso, o Vladimir, que já não queria o AG, já começou a mudar, pensar diferente. O Vladimir só age na pressão. Se você não pressionar o Vladimir, ele não funciona. Então, com essa pressão, o Vladimir começou, ó, Tiago, eu dou advogado, eu dou contador, eu mando fazer o Santinho, e na hora, a gente dá uma ajuda. Aí eu, Tiago, estava presente na reunião, falei, ó, o prefeito já sinalizou com isso aí. Eu, não preciso entregar meu cargo, porque quem me nomeou não foi Tiago Virgílio, ele me nomeou, foi o Regional. E o Regional não me pediu o cargo. Eu falei, eu renunciei, porque eu não vou conversar com o Vladimir. Não vou conversar com o Vladimir. Vladimir, a gente tem um bom relacionamento, mas eu não sou puxa saco do Vladimir. Eu não dependo de Vladimir. Ele ouve de mim o que eu tenho para falar para ele. Eu nunca falei para ele diferente do que eu penso para falar alguma coisa que agradasse o Vladimir. Falo aquilo que eu quero falar. Goste ou não goste? Ele já me chamou de babaca, e tem problema. Mas eu falei, dei o meu recado. E falei, ó, eu procurava o Vladimir, eu não vou procurar o Vladimir, que eu não aceito migalha. Ele não queria o Agir, porque agora ele quer o Agir. Aí os pré-candidatos ansiosos falaram, então, Edmar, você passa para o Tiago agora? Passei, renunciei. Tiago, falei, Tiago, você vai reassumir? Vou reassumir. Então você conversa com o prefeito. Inclusive, teve essa conversa segunda-feira. Segunda-feira, teve uma reunião do SESEC lá com alguns pré-candidatos e ele confirmou que se... Com o Agir. Com o Agir. Com o pré-candidato do Agir e Tiago Vigília. Já presidente. Quando o Tiago assumiu a presidência do Agir, eu lancei a minha pré-candidatura a prefeito. Movimento simultâneo. Tiago, presidente do Agir, eu já não mais presidente, não faço mais parte da executiva, eu era vice-presidente, hoje não faço mais parte da executiva do partido, hoje eu sou filiado ao Agir e pré-candidato. Ele, Tiago, eu vou ser pré-candidato perfeitamente, Edmar. E seguir dando entrevistas até para poder divulgar o Agir e domingo a gente vai confirmar se numa democracia muitos partidos não têm de ouvir os filiados, mas o Agir a gente ouve os filiados e a vontade dos filiados vai ser observada. Eles vão falar, olha, nós vamos querer continuar com o prefeito. Eu não só, já como renunciei, como vou me desfiliar do Agir. Porque nessa eleição de 2024, eu não vou votar em Vladimir. Então, eu não vou pedir voto para Vladimir. Eu não vou ser hipócrita de outra coisa, querer chegar à Câmara de Vereadores, ah, falei mal de Vladimir, acho que ele faz um péssimo governo, acho que ele não tem filho para administrador, mas, né, na política, né, eu quero ser vereador. Então, deixe isso para trás. Vamos colar com o Vladimir para me eleger. Vladimir está voando. Não. Eu, na minha ideia e o meu pensamento se mantém, Vladimir não está preparado para ser prefeito, já demonstrou isso nos três anos e meio, falar, mas ele dobrou o orçamento de um bilhão e seiscentos, foi para três bilhão, e saiu com os royalties que dobraram. A arrecadação própria subiu um pouquinho, mas muito também pelo apelo que ele faz. Ele, eu falei no Gair, IPTU de 2003, falei errado, ele executa IPTU de 2023. Se você tiver IPTU atrasado de 2023, vai para cartório e vai para execução. e é cinco anos para prescrever o IPTU, mas ele não, o calendário dele em 2023 foi votado pela Câmara uma autorização de refins. Ele preferiu executar o contribuinte do que dar uma oportunidade do contribuinte para selar. Mas só para entender, você é pré-candidato, prefeito? Hoje eu sou pré-candidato prefeito. E o Agir vai fazer uma convenção? Domingo. Dependendo da decisão da convenção, você retira sua pré-candidatura? Retiro minha pré-candidatura. Se o partido apoiar o prefeito atual, e não vem candidato a vereador, que seria meu sonho. Mas vai ser de macromórdia. Deixa ele concluir a pergunta. Não, desculpa. Então, e a partir disso, você falou que teve uma conversa com a oposição, com o Bacelar, você disse que ele não teve uma resposta definitiva, não teve um acordo junto ao líder do partido, com o Bacelar. Então, sendo essa posição do partido, você retira sua candidatura e não vem como candidato a nada. Nada. Nem a vereador. Esse ano, diferente de 2020, eu vim pré-candidato a prefeito e seria só pré-candidato a prefeito, falei que não seria candidato a vereador, não vim como candidato a vereador, essa eu queria ser pré-candidato a vereador, mudou, vim como pré-candidato a prefeito, que queria que essa essa candidatura se confirmasse. o campista tem essa negatividade, as perguntas, você acha que você vai ganhar para prefeito? Ué, se Vladimir ganhou, o marqueteiro ganhou, por que um administrador não posso ganhar? Ué, se eu vou ganhar ou não, depois que fechar as urnas não vão ver. Agora, posso ganhar sim. Só para concluir perguntas, você, sendo candidato ou não nas convenções, você vai seguir uma posição independente na coisa, ou você pretende fazer outras conversas com o grupo Bacelar? Não, Com a posição assim, enquanto ator político, o independente não. Não, 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 Edmar e Bacelar é água e óleo, não se misturam. Assim como Edmar e Vladimir também. Não, não, com Vladimir eu me dou bem. Com Vladimir eu não tenho essa mistura. Vladimir nunca me processou, Rodrigo Bacelar já me processou, Rodrigo Bacelar já, o judiciário já me deu voz que eu não poderia citar, olha bem para a imprensa, eu não poderia falar o nome, não é só de Rodrigo não, de ninguém da família de Rodrigo eu poderia falar o nome. E hoje eu tenho uma medida restritiva contra a família Bacelar que eu não posso me aproximar deles 200 metros. Hoje eu não posso ir na Câmara Municipal, hoje eu não posso ir na LERJ, eu tenho uma medida, restritiva contra os barcelares de 200 metros de distância. Eu sou um assassino, sou um serial killer, sou um monstro. O judiciário, eu estou recorrendo, como eu recorri da decisão de não poder falar, e hoje eu posso falar. Posso falar da família toda. Então, eu soube ontem, e aí é fonte oficial, e fonte segura, posso dizer isso, que você recebeu a ligação de uma pessoa, e que Vladimir nessa ligação falou com você, até foi muito amistosa essa conversa, e que vocês marcaram um café. Saiu esse café? Não, 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 não. Falei com o Vladimir, sim. Ele até falou, não, Pitaca não vai querer falar comigo, não. Pitaca vai me xingar. Falei, não, prefeito, pode colocar que eu falo. Sim, prefeito. Ah, é de tal, é de maquete, é de tal. Falei, não, Vladimir, vamos conversar. Agora, eu não espere de mim que eu vá pedir voto para ele. Nessa eleição, eu sou oposição. Uma oposição independente. Porque muita gente pensa que ser oposição é ser bacelar. Ah, eu perguntei, você vai ser oposição, mas não... Independente. Independente. Os vereadores da Câmara se diz independentes e são... É, mas eu, eu vou ser independente. Tanto prova que eu não vou estar ligado. A gente até quando fala independente da Câmara, a gente bota entre aspas. É, bem entre aspas, muito entre aspas. Muito entre aspas, porque na pacificação, os vereadores de oposição ficaram na conta de Vladimir. O... É. E batendo em Vladimir. eles batiam para não perder a máscara da oposição. Mas, Beness, muita gente com RPA, muita gente com nomeações no governo. Eu não tenho nomeação, nunca tive. Vladimir, em 2020, me perguntou o que eu queria. Falei para Vladimir, eu quero participar do governo. Eu gostaria de iniciar na vida pública. Queria tocar alguma coisa. Ou mais o quê? Qualquer coisa. secretário. Qualquer coisa. Colocar para me fazer alguma coisa na vida pública. Eu vim saber. Porque talvez eu pense o que eu posso fazer na vida pública, mas eu chegar ali e a burocracia ser tão grande. Falaram, não dá. Isso aí já foi feito para dar errado. Eu não vou vir candidato, perder meu tempo. Eu até queria ver para ver se eu podia fazer. Se eu pegar um órgão, tem vários órgãos aqui, tem a Secretaria de Turismo, que não existe em Campos. Tem a EMAB, que é um... A Secretaria de Turismo foi criada por Vladimir. A Secretaria. O nome, Secretaria de Turismo. Mas não tem. Não tem intervenção. Nada. Não se vem de Campos. Não tem trilha ecológica no Imbé para vender, para ir no Rio, para exibir lá. Vem para o Imbé. A gente está começando a fazer isso lá, né? Vem para a Lagoa de Cima. Agora, na Lagoa de Cima, inclusive, tem uma denúncia que tem uns caras lá com obras na beira da lagoa, botando seca lá para dentro. E já mandaram as imagens para mim, eu vou procurar saber, mas não tem. A Lagoa de Cima era para ser um balneário turístico. A Serra Nossa era para ser um lugar sagrado, as cachoeiras do Imbé, como nós temos Domingo Martins. Muita gente sai daqui para ir Domingo Martins. Por que a gente não sai daqui para ir passar uma noite de frio no Imbé, para quem gosta de frio? Edmar, tem três perguntas aqui que eu vou fazer para você, acho que os três são relativos ao que você está falando. Primeiro, uma no YouTube, que eu vou ler aqui, foi feita até há algum tempo já, é do Bruno Bastos. São três perguntas, vou concluir as três, depois você responde as três. Ele afirma aqui, Edmar é um franco-atirador, bate em todo mundo, está avaliado ao prefeito Vladimir, hoje, por não ser contemplado com um cargo no governo, tenta se lançar a prefeito, mas não vai conseguir. As outras duas perguntas são do Facebook, Maurício Batista. Esclarece para os ouvintes, você vem como candidato a prefeito ou não? E o Luiz Carlos do Arte Pessanha, Edmar, o Virgílio é aliado de Vladimir. Você vê a possibilidade da sua candidatura ser homologada na convenção? Então são três. Vamos começar para o Bruno Bastos, Bruno Cachorrão, que é a DAS do governo Vladimir, que é o... não é o Pitbull, que o Pitbull é de Virgílio, mas ele é o Cachorrão de Vladimir. Nomeado com cargo, o Bruno Cachorrão não precisa de cargo em governo, não. Zero. Se fosse para me rachar com o Vladimir, eu rachava lá em 2020, que ele me prometeu que no primeiro dia do governo dele, em 2021, eu estaria com um cargo na prefeitura. Ah, porque você precisa... Não. Nada de salário de prefeitura. Cargo de secretário, 13 mil reais. Desconto, ligo, 10 mil reais. cachorrão. Nem o cargo mais valorizado da prefeitura, entre meus olhos, de confiança, né? Tem procurador aí de carreira, tem salário na prefeitura de 50 mil reais, não sei se você sabe. Tem salários aí, 50 mil, é secretário de... Secretário de... Fiscal de Renda. 50 mil reais. Mas são concursados. pendure calhos e 50 mil reais. Bolsonaro ganhava cinco vezes mais além do tempo. Então, vamos lá. Respondendo, Bruno Cachorrão, Bruno Cachorrão, meu interesse em cargo, inclusive depois que passou... O que é Cachorrão? Bruno Cachorrão, apelido. Como tem porca, no governo Vladimir tem porca, tem cachorrão, no governo Vladimir tem muitas figuras folclóricas. Cachorrão é um apelido, eu não estou desmerecendo chamar ele de cachorrão, não. Ele que se identifica, Bruno Cachorrão, apelido. Eu não conheço. Tem porca, tem porca russa, tem porca russa, Vladimir hoje tem uma porca lá dentro da prefeitura, a prefeitura se tornou um chiqueiro, aí é questão dele que é o prefeito. Mas vamos lá, eu não tenho interesse em nenhum encargo, Bruno, pelo amor de Deus, rapaz, pensa bem, negócio de 10 mil reais para mim, não é desfazendo a maioria das populações aí que estão vivendo com Bolsa Família, cheque cidadão de 300, 400 reais, mas, meu amigo, eu estou superior a isso, não quero cargo de prefeitura não. E Vladimir, depois de seis meses de governo, mandou me ligar, Demar, você aceitaria a subsecretaria de turismo? Não. Depois de seis meses de governo. Muita gente sabe disso, nunca disse isso, seis meses de governo. Fui sondado. Demar, você aceitaria a subsecretaria de turismo? Não. eu só aceitaria entrar no primeiro dia. Agora, entrar em trem andando, não é no embarco, não. Deixa, deixa para a próxima. E as duas perguntas do Face? Sobre a minha candidatura. Então, eu gostaria muito que se confirmasse. Muito. Estou motivado e iria mostrar para a cidade por A mais B que Campos pode sair dessa dependência dos rodes. Campos tem muito potencial. A gente é estrategicamente localizado. Então, aqui, Porto do Açú, Mundo, Vitória, capital do Espírito Santo, Rio de Janeiro, nossa capital, Belo Horizonte, capital, estamos cercados de três capitais e cercados do mundo. No terreiro do nosso quintal tem um mundo, que é o Porto do Açú. Então, a gente tem tudo. Temos uma grande área geográfica, 4.030 ou 40 quilômetros quadrados, mil quilômetros quadrados. Então, temos tudo para ser uma potência. Nós temos a praga dos políticos que não estão preparados para administrar. São preparados para fazer política. entra naquele campo. Eles já entram ali pensando na reeleição. Admir, Admir já vai entrar pensando em 2026, renunciar e ir para voltar lá para o Congresso. Eu acho uma falta de respeito com o eleitor. Você se candidatar a prefeito, ele tem que dizer isso. Vocês estão votando em mim, mas eu acho que eu só vou ser prefeito um ano e quatro meses, porque em abril eu vou ter que renunciar. Então, o eleitor tem que saber. Tem que prestar muita atenção no vice. Ainda bem que o vice dele eu avalizo. Se fosse Frederico Paes o Cabeça de Chapa, teria meu voto. Mas Vladimir não vai ter meu voto. Então, para finalizar a pergunta, eu gostaria muito, mas vai depender da nossa convenção e a gente vai ouvir os pré-candidatos e eu vou caminhar o caminho que seja melhor para os pré-candidatos. Não vou insistir. se for, retiro, sem atirar, o partido agir para mim é sagrado, é minha casa e eu não costumo cuspir no prato que eu comi. Então, saio, me desfili, não vem candidato a vereador, me peça minha desfiliação. Mas vai desfilar por quê? Porque não quero ter proximidade. Torço, provavelmente meu voto para vereador vai ser na nominata do agir, não vou votar independente de ninguém, mas vou votar em um número do agir. E para a prefeita, se você não vier, você falou que não vota em Vladimir, você votaria em quem? Olha, hoje, vamos lá. Espera só um segundo, isso não é pedido de voto, você sabe em quem ele vai votar. Não, você não é candidato, como é que você vai pedir voto? Não, Edmar, porque alguém pode entender, por óbvio, que isso seria pedido de voto. É, eu, ainda vou analisar as candidaturas postas. Professor Jefferson, PT, Tiago Rangel, Partido da Mulher Brasileira, Delegada Madeleine, da União Brasil, Buxaú do Novo, Fabrício Lírio do Rede, acho que não faltou ninguém, né? Eu vou estudar esses nomes e digo uma coisa. Crudomir Crespo. Quem? Claro, o empresário Crudomir Crespo, desculpe aí, Crudomir, desculpe que foi um lapso mesmo, Crudomir Crespo, digo duas coisas, eu não vou dizer em quem eu vou votar, mas eu vou dizer duas coisas, eu não vou deixar de votar, eu vou comparecer, vou exercer o meu direito de votar, e segundo, não vou votar branco e não vou votar nulo. Rogueira? Rogueira? Rogueira. 8h26, não, estava só dando um confere aqui na lista, são esses realmente os nomes que se propõem aí nessa relação de pré-candidatura. Tirando o meu, são cinco, né? Cinco ou seis? Seis. Tem mais. Seis, vamos lá, Jeff de Azevedo, Clodomir, Fabrício Lírio, Madeleine Dyckman, Tiago Rangel e Edmar Pitaque. Deu seis? Sete, deu oito, agora vai ficar sete. Se eu não confirmar a linha. É isso aí. Perfeito. Bom, é o próprio Magal, até que isso seja... É, Magal também está incluído aí. Magal, bem lembrado. É, vamos ser justos. Magal hoje é pré-candidato. Até ele oficializar. Quem oficializar? É, ele não falou, não se pronunciou, e Magal é pré-candidato. E se Magal confirmasse a pré-candidatura dele, eu já declaro meu voto aqui, votaria em Magal. É meu vizinho de Guarulhos, é uma grande liderança, já foi vereador cinco vezes, é dinâmico, tem ideias, e eu votaria em Magal. Se Magal se confirmar a pré-candidatura dele, eu declaro meu voto em Magal. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá, então. São oito e vinte e sete. Pausa rápida aqui, só para a gente fazer esse intervalo. Na sequência, a gente volta, falando um pouco mais sobre a Nominata também, e uma tentativa de projetar esses números aí das eleições em seis de outubro, que hoje faltam oito dias, e agora passados vinte e oito minutos, já na abertura de dez horas. Aí, meu filho, já começa a encher as garrafas. Quem tem garrafa vazia nesse dia, seis de outubro, fica preocupado para encher. Bom, rapidamente por intervalo, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar, e Vacina Plínio Bacelar. de F ç on � goza. Tchau,